Bom, se vocês mantiverem um pouquinho de distanciamento de toda essa discussão política, vocês vão perceber que há meses, há meses, não é exagero, há meses, nós estamos dando volta no mesmo lugar. Como é que nós vamos dar um jeito de dar ajuda a milhões de necessitados, ainda mais com o agravamento da pandemia, e ao mesmo tempo respeitar toda a disciplina fiscal, todas as âncoras fiscais. Estamos dando volta em torno disso. Nós estamos fechando, sim, para um ponto decisivo, nas palavras do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. O ponto decisivo é a votação dessas medidas que tramitam pelo Congresso. A questão é a seguinte, o que está pronto para ser votado quando? Foi exatamente essa a minha primeira pergunta à senadora Simone Tebet, que está participando ativamente desse debate. Confira. Bom, William, a primeira parte está absolutamente pacificada. Há unanimidade no Senado da necessidade do auxílio emergencial. Nós estamos falando de 5 milhões de crianças, essa noite, que vão dormir com fome. Então, isso já é motivo para nós termos a responsabilidade social com o auxílio emergencial. Mas não podemos esquecer que, paralelo à responsabilidade social, há de se falar na responsabilidade fiscal. O problema é que a PEC que está sendo aproveitada para se votar o auxílio emergencial, ela era tão robusta, ela vinha com tantas amarras e tanta complexidade de preceitos constitucionais, que ela se tornou inviável e, consequentemente, enviava a sua aprovação amanhã. Portanto, ficou para a semana que vem, provavelmente na terça, a aprovação. Aprova-se o auxílio emergencial na semana que vem, mas aprova-se uma PEC extremamente desidratada. Particularmente, ouvindo os líderes e os colegas, não vejo possibilidade de ser aprovada a desvinculação dos gastos com saúde e educação. Mas vejo possibilidade, por exemplo, de se estartar gatilhos, podem ser acionados gatilhos, quando houver um gasto, a que se bater na casa dos 85%, por exemplo, de gastos de despesas relacionadas à receita, no que se refere à proibição, por exemplo, de concurso público, de progressão, de promoção de servidor. Mas não vai ser aprovado, por exemplo, a redução de salário ou jornada de trabalho do servidor público. Senadora, exatamente esse é o ponto que esteve em negociação entre o Ministério da Economia e os parlamentares, tanto na Câmara quanto, no seu caso, no Senado. O que deu errado? Porque, do ponto de vista do ministro Paulo Guedes, era exatamente esse tipo de contrapartida que ele esperava. Deu errado, William, porque a estratégia foi equivocada. Nós temos duas PECs relacionadas a cortes de gastos públicos e de despesas. Nós temos essa PEC, que é a 186, e nós temos a PEC 188. A PEC 188, inclusive, que é do Pacto Federativo, é a mais completa. Se ele tivesse apenas se comprometido com a aprovação do auxílio emergencial e o gatilho, tirando a questão da desvinculação, num compromisso nosso, de já na semana que vem, imediatamente, na CCJ, discutirmos a PEC 188, que é mais complexa, a coisa teria sido mais transparente. Essa falta de transparência e ter que buscar um atalho para vender uma pauta que não é nossa, mas é da equipe econômica, de desvincular saúde e educação, eles buscaram o caminho errado. Eles poderiam ter recheado mais essa PEC com cortes de despesas, mas eles preferiram desidratar da forma errada. Desidrataram, talvez, naquilo que é mais caro que o Congresso Nacional. Nós acabamos de aprovar o Fundeb constitucionalizado. Como é que agora nós teríamos um discurso e, na prática, outro? Então, talvez tenha sido esse o equívoco. Eles desidrataram de forma equivocada a PEC 188 e, com isso, provavelmente vão ter uma PEC ainda mais desidratada na aprovação da semana que vem.